Música Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem vindos a mais um vídeo Dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal Pra esse jogo aqui que se chama Blocks Fruits, beleza? E bom rapaziada, hoje eu vim trazer um conteúdo muito top, beleza? O script bem antigo aqui já, que é aí o script da Mukuru Hub, beleza? Eu não sei se vocês lembram, possivelmente sim Então ele veio aí pra nova update, né? 17.3 do Blocks Fruits Então hoje eu vim apresentar ele aqui pra vocês, beleza? E eu peço que se você for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos, deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver, vocês podem estar entrando em contato com a gente Lá no servidor do Discord, que o link tá aí na descrição, fechou? Ou se você preferir aí, beleza? Um suporte mais rápido Pode estar mandando mensagem pra gente lá no Instagram do canal Link também tá aí na descrição, beleza? É o Instagram aí do Juninscripts, e lá a gente tá respondendo, tirando a dúvida de vocês E ajudando vocês com qualquer, beleza? Suporte aí, que esteja o nosso alcance Mas enfim, então bora lá pra tela do jogo, rapaziada A gente já tá aqui Acabei de rodar aí, agora há pouco, consegui a fruta aí, né? Da ressurreição Só que eu já tenho ela aqui no meu inventário E ela vale aí, ó, é... Eu não sei, né? Não mostra aqui Quanto que ela vale Mas depois eu vou estar usando ela pra fazer raid Mas enfim, seguinte, rapaziada O script da Mukuru Hub, beleza? É esse aqui, ó Como vocês podem ver Aqui a gente tem o Mind, Stats, Teleport, Players, Devil Fruit, AspHide, BooItem, Settings e Misc O que eu achei diferente aqui no script, né? Com essa nova atualização Eu achei que ele mudou bastante a Wii, né? Agora ele tá com a Wii escura E também que foi adicionado aí, né? Outras coisas novas que a gente vai estar vendo aí no script E depois também do final do vídeo eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham, o que vocês acham que tem de novo O que pode melhorar, beleza? Ou o que pode tirar do script que não tem precisão Mas enfim, voltando aqui, rapaziada É o seguinte Vamos tá dando uma olhada aqui em Misc, né? Aqui a gente tem o Hope, Rejoin Server Aqui a gente troca de time, né? Aqui a gente tem aí, né? Devil Shop, Awakening, Wii, né? Isso aqui são as Wii's Então vamos tá dando uma olhada, ó Vocês podem ver Aqui na loja a melhor fruta que a gente tem aí É a fruta, chama 250 mil, então É atualizado aqui 43 minutos Bom, seguinte, rapaziada Aqui a gente tem Color Haki, né? E etc Aqui a gente tem Beautiful Mod FPS Bush, Immovilav, né? Play Nodod Codon Soro Codon E Deep Codon, né? Walk on Sea Eu achei que era pra ser Walk on Waiter Mas não sei porque tá Walk on Sea Tomara que eu não seja teletransportado de servidor E aqui a gente tem Inf Energy, né? É bom Pra quem é nível baixo É Settings Aqui em Settings A gente tem Farm Can Normal, beleza? Factor normal Auto Rejoin Esse aqui é novo Como vocês podem ver Aqui Bring Mob e Auto Active Boost Tá ativado Auto Active Can também É bom deixando ativado Faixa Attack Delay Esse aqui não é bom mexer, beleza? Principalmente em distância E etc Bom Bui Item A gente tem aí, ó Os itens, né? No jogo Como vocês podem ver Então a gente tem bastante item Pra gente poder fazer Auto Bui Aqui em Espe e Ride A gente tem Teleporte To Ride, né? Kill Aura Auto Awakening E Auto Next Land Além do Auto Rides também Espe Ah, e aqui rapaziada Espe e Ride A gente também tem um Espe lá no fundo Espe Players Espe Chist Vai mostrar aí os baús Fruit Vamos ver se tem alguma fruta aqui em roda É, temos Temos uma fruta boa É, pelo que eu tô vendo A gente tem uma fruta da Ressurreição E uma fruta Ali 500 metros Quando tá escrito só fruta É porque é uma fruta Exponada do servidor Então vamos ver aí, né rapaziada Que fruta que é, né? Tomara aí Que seja uma fruta boa E aí, rapaziada Fruta das molas Então Não é uma fruta Boa, não Mas a gente tem até bastante fruta Exponada, né? Pra gente conseguir Fazer aí Ride, né rapaziada Mas bom Vamos dar uma olhada aqui então Aqui a gente tem Aspe Flowers E Daillers também, né? Que são os vendedores Se não me engano Ou os NPCs Sim, são os NPCs Como vocês podem ver Que a gente tem Master of Enchantment Né? E o Haki colorido aí, ó E o preço embaixo Então ali a gente tem o amarelo Que custa 1.500 fragmentos Só que agora eu não posso Entrar na água Porque eu tô com outra raça Então se eu entrar na água Eu vou acabar aí Perdendo bastante vida Mas enfim Vamos dar uma olhada aqui no script Porque Aqui a gente também tem os teleportes Mas antes de chegar lá Vamos dar uma olhadinha aqui em Devil Fruit Aqui a gente tem Fruit Lista Onde mostra a lista Com o nome de todas as frutas, né? E aí a gente tem um AutoBoo Story Né? AutoBoo Fruit AutoStory Fruit AutoRandom Fruit AutoRandom Fruit eu já rodei E o AutoBoo Fruit É se caso ela aparecer aí na loja A gente compra ela automaticamente Dando uma olhadinha aqui em Players Então aqui em Players A gente tem Selected Player A gente tem onde dar um Refresh antes Pra aparecer a lista, né? De Players no jogo Aqui a gente tem Expectate Infinity Agility I'm Bot Selected Player E I'm Botting Arrest Prisive Active Close, beleza? Esse aqui basicamente é pra focar no Player Bom, teleporte rapaziada É o que eu falei pra vocês Ó, lá tá o Haki colorido Então a gente tem que achar aqui Onde que é cada lugar Aqui a gente ativou o Ctrl Clic TP, né? Acho que não vai conseguir ir lá Porque tá muito longe Vamos ver aqui Se a gente consegue É... Achar qual que é a ilha Possivelmente vai ser a Fogotten A gente tá indo Diretamente pra lá E aqui em cima A gente tem Teleporte To First, Second and Third Sea, né? Que é aí o primeiro, segundo e terceiro mundo Bom, aqui em Status, rapaziada A gente tem aí, né? Auto Melee, Defensas, Ward, Gun e Fruit Que aí são os altos status, né? No caso eu tava upando Se não me engano A fruta E eu não sei Na onde é que eu vim parar Mas ok Ah tá, vim pro lugar certo sim Então eu vou tá indo lá pegar O Haki Yellow, né? Eu não tô conseguindo acessar Umas partes aí do jogo Como vocês podem ver Aí, agora eu consegui E achamos aí, ó O vendedor do Haki Amarelo Vamos conversar com ele aqui Vamos comprar Então aí agora a gente tem O Haki Amarelo Voltando aqui pro script, rapaziada É... Vamos tá dando uma olhada agora aqui, ó Em Mai, né? A gente tem aí agora O Farm Muito interessante Vamos selecionar a Apple aqui primeiro Recomendo dar um Refresh Select a Apple aqui, né? É Fishman Karate Que é meu estilo de luto Método Level, né? Cast Level No Cast Hunter Radius, né? E Ectoplasma também Vamos tá selecionando Level Cast Eu não sei se eu vou ficar nesse mundo ainda E aí Vamos ativar aqui Auto Next Sea Acho que agora eu vou pro segundo mundo Aqui a gente tem Renden EspCode, né? Que é aí o código de experiência Que a gente vai conseguir aí Duas vezes nível e etc E aqui embaixo a gente tem Auto Superwoman Death Step Sharkman Karate Electric Cloud Dragon Talon God Woman, né? Aqui é Auto Farm Option Isso aqui a gente não precisa mexer Porque se mexer Possivelmente aí Pode dar problema depois do nosso farm É... Auto Rengoku Factory Bartilu Cache Beleza? Evo Rassi V2 E Mink V3 também Então eu vim aqui Possivelmente fazer a Cache, né? Pra gente ir aí pro terceiro mundo É, exatamente Agora a gente tá indo aí pro Tirdsia, né? E aí, rapaziada? Agora eu vou ter que abrir o script de novo Pra gente fazer um farm melhor Porque eu já tava zerando aí, né? O segundo mundo Ok, rapaziada? Chegamos aqui no segundo mundo Bora então ali No script, né? Refresh e Shapon de novo Vamos selecionar aqui a Fishman Karate E bom, aqui é Cache Level, né? E aí é só te ver aqui o Auto Farm Que agora a gente vai tá farmando aí Por nível, né? Tipo assim A melhor Cache Pra gente Então aqui a gente já pegou aí, ó É... Derrote Junt Slanders, né? Que aí pro nosso nível É a melhor Cache que tem Mas bom Então dando uma olhada aqui A gente É... Já viu tudo, eu acho, né? Não, mentira Faltou aqui, ó É... Então a gente também tem Auto Boycolors aqui Auto Farm é o boss também, né? Que a gente tem o boss list A gente pode ativar a Cache Também no boss se quiser Pra baixo a gente tem É... Observation Haki E Auto Farm Can E por último, né? A gente tem o Bui Random Bonnie E o Auto Bui Random Bonnie, beleza? Mas enfim, apesar do script É esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida E qualquer problema Vocês podem estar entrando em contato com a gente Lá no servidor do Discord Que o link tá aí na descrição Fechou? Lembrando, apesar do que o script Tá aí na descrição, beleza? É só chegar lá no meu site Copiar, tá tranquilo E eu quero saber a opinião de vocês Aí nos comentários, ok? Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter nos dado você Um grande abraço E falou Seus gatos Eu espero que você tenha gostado E aí Like we're gonna die, yeah Like we're gonna die, yeah Gonna, gonna die, yeah